FALCO 22, bebê Nós planou a Panamera só pra dar rolé de trem Com o piloto é com tensão de AK no banco da frente Na visão não passa nada, Glock com pente de senha Que não falta munição, nossas gestão inteligente Melhor tu cala a boca porque tu não é de quem Nós trabalha na rajada, dispensamos arremetéis Tem bala pra alemão, pra polícia o presidente Jogo no porta-mala, vai pro chefe de presente E a rajada do AK tá tremendo estrutura Pode vir blindado que aponto 30 fura Esse G3 cromado tá rasgando a viatura Só pente de 60 agora, então segura O trem passou, cê nem viu, fumaça balão subiu Aqui na tropa do papai, aqui é mais de mil fuzil Tiro pro alto pros amigos que partiu Nos alemão é bala, teu pente fica vazio Uma é nota de granada, meia dos tá na rajada Eu quero vir trocar quando brota a madrugada Um mano botou a falde, luneta adaptada Vai chover, bala se passar da barricada Os clientes faz fila, o comércio é noite e dia O chefe que deixa forte pela contenção dos cria Tá 400 pico no sereno na vigia Tá chovendo bala, dá onde cê nem sabia Nós clonou a parameira só pra dar rolé de trem Com o piloto é contenção de AK no banco da frete Na visão não passa nada, glock com pente de senha Aqui não falta munição, nossa gestão inteligente Melhor tu cala a boca porque tu não é de gang Nós trabalha na rajada, dispensamos arremedente Tem bala pra alemão, pra polícia o presidente Jogo no porta-mala, vai pro chefe de presente